Letícia, receba essa aliança como um sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Letícia, Eduardo. Estamos aqui hoje com muita alegria e emoção, celebrando o casamento de vocês. Para nós essa é uma data muito especial. Uma imensa felicidade toma conta de mim e vocês podem ter certeza de todos os seus familiares e amigos. Por isso nós podemos dizer, Letícia e Eduardo, que vocês são especial um para com o outro. E por isso querem ser abençoados pelo sacramento do matrimônio. Letícia e Eduardo. 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 Letícia e Eduardo.